Enquanto sofri, vagando na escuridão, no mundo vivo sem salvação, sem solução. Enquanto chorei, desesperado me encontrei, minha vida não tinha paz, chorei demais. Não sofra mais, vem pra Jesus, não chores mais. Vem pra luz, não sofra mais, vem pra Jesus, não chores mais. Vem pra luz. Enquanto busquei, a encontrar uma solução, mas só encontrei desilusão, no coração. Não sofra mais, vem pra Jesus. Não sofra mais, vem pra Jesus. Não chores mais, vem pra luz. Quanto sofri, vagando na escuridão. Não sofra mais, vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Não chores mais, vem pra luz. Vem pra luz. Vem pra luz. Não sofra mais, vem pra luz. Vem pra luz. Vem pra luz. Chores mais